E a equipe do Horizonte, um a um, que a gente fica por aqui agradecendo a todos os senhores e deixando aquela mensagem de uma irritação muito grande ao saber de que a administração do estádio Castelão não está nem aí para a crônica esportiva. Um dos representantes da PESIDEC, o Goro Pinto, esteve aqui na nossa cabine viu a situação que se encontra, o vidro, os vidros onde ficam de frente para o campo aqui na nossa cabine totalmente sujos, o vidro sujo, sem visibilidade. O Goro Pinto viu a situação, foi falar com o diretor administrativo do Castelão, o senhor Verley Júnior e a resposta que ele deu foi o seguinte, para a Copa do Mundo nós vamos fazer a limpeza do vírus. Quer dizer, o que importa apenas é o Mundial 2014, os jogos que vão acontecer aqui na Copa. O restante não interessa, não interessa se está sujo, se a imprensa vai ter problema de visibilidade ou não. Isso foi realmente um absurdo que nós ouvimos aqui desse diretor Verley Júnior, diretor administrativo do Castelão. Eu acho não, eu tenho certeza que a PESIDEC vai tomar providência. Ela tem que tomar uma providência, porque não pode acontecer o negócio desse, porque nós estamos aqui brincando não. Nós estamos trabalhando, temos uma responsabilidade muito grande com o nosso ouvinte, que quer a precisão do lance e o Jota foi um herói hoje em narrar esse jogo aqui com essa visibilidade terrível aqui no Estado do Castelão. Vamos exigir uma providência. A PESIDEC tem que tomar uma providência, porque isso não é possível. Uma boa noite a todos. A gente amanhã no programa Pate Bola, vamos gostar dos gols. E você vai vibrar com os gols do Jota Egito aqui, 4 a 0, em cima do América. E os gols do empate entre Horizonte e Fortaleza, do estádio do Miguel. Ficamos por aqui, Miguel. Um abraço a todos e até amanhã.